Mais de 72% dos brasileiros não gostam do seu trabalho. Você está dando o seu melhor, fica até tarde na empresa trabalhando, mas o seu chefe não reconhece o seu valor? Eu tenho uma solução pra você. Que tal trabalhar pra você mesmo? Receber uma grana que reflete o seu esforço. Então corre aqui no primeiro link da descrição e dê o primeiro passo. E aí no Folha com o Márcio ali. Acho que o Márcio já tinha saído do Seleção do Morro. Folha é muito bom, Folha. O Teatro Folha é maravilhoso. Agora mudou, né? Agora é Teatro... Rola. Mudou. Caralho. Puta nome de teatro. Agora é Teatro Rola. Os shows mais gozados de São Paulo. Teatro Rola. É um bom nome, hein? É um bom nome. É um bom nome. Teatro Rola. Quer me ver? Vem pra Rola. Vem na Rola. Puta slogan. Pô pra caralho. Rola, come de clube. Quer me ver? Vem pra Rola. O Hélder que falou um negócio, ele falou que no dia que ele for muito rico, bilionário, ele vai querer comprar um desses halls da vida pra chamar Meus Ovos Hall. Ele fala que o senhor dele vê o William Bonner falando, hoje teremos um espetáculo no Meus Ovos Hall. Meus Ovos Hall. Meus Ovos Hall. Rola, rola. Teatro Rola é muito bom. Rola comedy. Não, Teatro Rola. Não, eu gosto dessa coisa mais séria. Fátima Toledo. É, tipo, Teatro Rola apresenta. Teatro Rola é bombaço. Jorge Becilo, com o seu show. Patrocínio Vagizinho. Teatro Rola, às nove da noite. Ah, Teatro Rola. Teatro Rola é bonito, meu. É bonito, Teatro Rola. Tem nome, right? Tem? Qual o nome, right? É Rola. Muito bom isso. Teatro Rola. E a Rola tá cheia hoje? A Rola tá mais ou menos. Vamos esgotar a Rola. Hoje a Rola tá meia casa. Deixa eu ver o border Rola aí. Tem assento na Rola? Eu quero Rola VIP. Ah, cara. A gente imbecil, cara. É por isso. Você tem que conhecer a coxia da Rola. Mas na Rola dá pra entrar por trás? E o camarrote da Rola. Ai, cara. Eu sou bosta, né? E aí, no Teatro Rola... E foi que eu apanhei. Que eu fiz uma piada de gordo com o gordo lá na plateia. Eu fiz uma piada de gordo. E ele ficou ofendido. E ficou puto. Subiu no palco e bateu em mim. Porque, cara, a piada nem era com ele. Eu tava fazendo musical no Rio, ensaiando musical no Rio. Eu pegava a última ponte, vinha. Fazia o show e tal. E pegava ônibus de madrugada, porque Congonhas fechava. Pra chegar lá às sete da manhã e ir pro ensaio de novo. Aí, eu fui comentar que Santos Dumont tinha fechado. Cheguei atrasado no show, não sei o quê. Tá. Aí virou pro gordo na primeira fila. Fala, você já andou de avião? Ele falou, já com a tua mãe. Ah, já lançou essa? Já lançou essa? Pegou pilha que você foi pra ele. Aí a gente tem aquelas respostas prontas, né? A gente tava abrindo gaveta do nada. Aí eu falei, cara, piada de mãe, piada de mãe, de avião. Aí eu falei, imagina, vaca não voa. Que é um ponte de pedra de salão antigo. Eu falei, imagina, vaca não voa. Vaca no caso da minha mãe, né? Nisso o cara sobe no palco e começa a me socar. Ainda bem que ele foi no teatro rola. Começa a me socar. Caralho, apanhou na rola. Eu não entendo o que um imbecil desse vai fazer no teatro. Mano, mas eu acho que ele já devia ter ido puto ou ele queria mostrar serviço pra quem tava com ele. Aí a minha reação foi a reação da diva. Eu me joguei pra coxinha e caí. Só que eu tive a reação de mágico na hora. Eu fui impressionado como foi instintivo. Eu fiz um pickpocket, aquela mágica de roubo. Eu roubei a chave do carro do cara. Pô, tá que gêmeo. Tava no cinto. Eu falei, esse cara não sai daqui. Gêmeo. Mano, e aí tinha um cara que na época tava fazendo open mic, o Pierre Rosa. Eu jogava lá no elevador, lá de baixo. Filha da puta. Eu devia ter feito isso, né? Lá no... É. Devia ter feito isso. Cai lá embaixo, assim, ó. Pau no cu desse cara. Cara, e tava todo mundo no camarim. O Maurício Meirelles, acho que a Massala tinha ido embora já. E eles falaram que foi um puto estrondo. Porque eu, eu... Caí no palco. Despencou ali. Não, é torre gêmeas o barulho. Tipo, é um negócio... E aí veio todo mundo correndo. O Pierre tava esperando pra entrar. Deu uma voadora no cara. Aí... Que legal. Não, foi... Porque show de boa, né, amigo? Né, bola? O show continuou. Com a Comediante é filha da puta, né? O show continuou. O Meirelles fez 10... Deu a voadora no Gordinho? Deu a voadora. O Meirelles entra e faz 10 minutos e foi um só sobre mim. O Ben tá chateadíssimo. A maquiagem dele é da Mac. Cara, o... O Mal Gordo continuou. Lógico que zarpou, né? Não. A polícia chegou. A gente foi pra delegacia. Que legal. A Cami Colombo tava na plateia nesse dia. A Cami Colombo, você aí? A Cami tava... Querida Camila. Camila tava na plateia. A gente foi pra delegacia. Chega na delegacia. Não tinha sistema pra dar entrada no BO. Pô. Aí o cara falou assim... É, porque esse cara fez piada ofensiva contra gordo, contra judeu, contra nordestino, contra gay. Eu falei, vamos lá. Tá aqui meu RG. Recife. Eu usava equipar nessa época. Tô de equipar. Tô de equipar. Sou gordo. E pela última parte meu equipar é cor de rosa. Respondi tudo. E aí... Não é? Não é, caralho? E aí, velho, o cara foi embora. Quer mais alguma coisa? É, o policial começou a rir. Aí ele falou, é, não tem o que fazer aqui. Não tem. E eu fiquei, acho que umas três semanas sem voltar a fazer show. Eu lembro de ter saído em tudo quanto é lugar. Saiu, cara. Saiu, é... Deu capa da vejinha, eu acho. Não, não. Site. Site. Humorista apanha no palco. Por isso que eu lembro. Eu acordei um dia com a Sônia Abrão me ligando. Eu falei, caralho, será que eu morri? É o Márcio Ribeiro? Será que eu morri? A Sônia Abrão me... Não, eu lembro que a Folha fez uma manchete muito filha da puta. A Folha colocou assim, porra, falar isso de mim, que eu sou um cara... Eu sei fazer stand-up, eu estudei stand-up a vida inteira, mas a manchete era mágico que apanhou, disse que Brasil não entende comédia de stand-up. Não falei nada disso. Tiraram da onde isso? Ah, eu devo ter comentado que as pessoas vão pro teatro, mas não entendem que piada é piada. É alguma coisa assim. Acho que até hoje, né? Até hoje, até hoje. Até hoje. Até hoje ainda tá rolando isso. Acham que piada é, pra mim, a mesma coisa do que aquela personagem que maltratava os avós e a atriz apanhava nos supermercados. É isso, é isso. O que que são, caralho? É da raquete, né? Que batia na menina. É. Era o do Stubak, né? Era o do Stubak. Acho que o do Stubak bate na mulher com a raquete. Ele foi na pano, quando ele fez o personagem, que ele botava um badaço, ele falou, as pessoas me ameaçam na rua. Então. É. Às vezes. A lógica é hoje mesmo. Só que o humorista é isso em loop infinito, porque o cara faz a novela, acaba, o povo esquece. O humorista não. O Rodrigo Marques tem um vídeo muito bom de interação de plateia que ele fala alguma coisa de outrora vocês ganhavam espelhos, aí uma mulher fala, ah, você é cuzão, hein? Aí ele fala, ah, um cuzão por quê? Aí ele começa a falar, pô, então você quer dizer que o Tarantino é um cuzão por causa do Django Livre, não sei o quê? É a mesma coisa. A plateia precisa entender que a gente tá ali pra cumprir nossa função de comediante, entendeu? Não tá ali pra cometer crime. Fazer a turma dar risada. As pessoas têm que entender que o humor pesado é toda a hipocrisia que mora... Não, tô de boa. Obrigado. O humor pesado é toda a hipocrisia que mora na nossa mente. O humorista revela pra você os seus preconceitos, a sua hipocrisia, aquilo que mora no seu que, sabe, aquela trava, ele vai lá e tira essa trava. E você fala, putz, eu sou assim. É isso. Mas não adianta explicar pra imbecil. É, porque o que incomoda, isso tá acontecendo no Brasil, que tem um puta pseudo pudor, né? Que a imagem que a gente faz é que o Brasil é oba-oba. Mas existe um pudor absurdo em tudo que se fala. Na hora que vai começar o oba-oba, fudeu. É, não dá, entendeu? Não dá. É aquela pessoa que fala, corta na hora que vai abrir a porta do swing. Então, sabe, não dá. E a hipocrisia master, né? Do tipo assim, como é que é? Como é que é? Você faz humor ofensivo. A pessoa fala isso de você. Ai, esse humor é um... Eu não gosto porque é um humor ofensivo. E é capaz de rir da avó caindo no chão. Certo. Rir pra caralho, voa, velho. Ai, caralho. Você achou engraçado. E fala da própria avó, minha avó quase morreu. Não existe humor ofensivo. É igual subir pra cima. É, é. Tô errado. Não, tá certo. É pleonágio, voa, caralho. Aí tem nego que é tudo cheio de falar. Não, porque é anti isso, anti aquilo. Não podemos, não sei o quê. Mas aí manda o... As figurinhas preconceituosas. Pronto. Sim, pronto. Manda umas puta figurinhas preconceituosas. Eu, quando eu vejo o lacrador no grupo, eu pego as figurinhas e vou dando print. A hora que o cara eu vou contestar ele, ele vem com aquele discurso do amor e o caralho. É, é isso mesmo. Eu boto todos os prints. Aí eu mandou a figurinha. Eu falei, pô, ainda bem que ela é contra essas coisas, mas tá zoando a galera aqui. É. Falei, pô, aqui do caralho, velho. Aí você vê aquela comparação, né? Imagina atrapalhões hoje. Mano, deixa o comediante ser comediante, só isso, sabe? Não precisa ficar essa perseguição, essa coisa. Eu parei de ir por um caminho mais ácido porque eu tenho um corporativo pra trabalhar. Ah, então vocês sabem o que vocês fazem corporativo. É uma opção profissional. É uma opção profissional.